Boa noite a todos, boa noite imprensa, boa noite para a TEC presente. Gostaria de começar essa fala hoje, dando os parabéns à Secretaria de Habitação, onde fez uma ótima organização com o agendamento das casas populares, para que faça sua inscrição, e aproveitar também, dizer que, para quem não foi, que vá fazer sua inscrição, está muito rápido, tem muita gente que às vezes deixa de ir, achando que vai demorar, enfim, esse ano foi feito de uma maneira diferente, que, graças a Deus, não está tendo fila enorme igual antigamente, então gostaria de parabenizar a Orlindinho, também estive conversando com o Vitor hoje, parabenizar o Vitão, que vem fazendo um grande trabalho, enfim, a gente, quando vê as coisas dando certo, a gente fica feliz, mas, quando dá errado, infelizmente é o papel nosso de vereadores também criticar. Por exemplo, agora que a gente mexe na ferida da administração, quando mandaram aquele projeto dos professores, falando assim, para que o pessoal entenda o projeto dos professores, projeto 161 de 2017, onde dispõem sobre a criação de cargo efetivo que é específica e da outras providências. Eu, quando li nas comissões, eu já discordei, fui contra. Então, quero deixar os professores cientes que eu já discordei nas comissões, inclusive não assinei o projeto, mas eu não sei o porquê, o nosso prefeito foi pertenente, rapaz. Ele, mesmo assim, insistiu um pouco em querer que votasse projeto, enfim, hoje eu vou pedir vista nesse projeto, eu não sou a favor do jeito que está, já discuti na semana passada, fui contra, então eu não sei o que está acontecendo, mas, pessoalmente, essa semana eu vou estar conversando com a Marília, secretária de Educação, e quero entender o porquê que só estão pedindo para que considerem só o curso de pedagogia. Eu sou contra. O pessoal que fez magistério na época era o que tinha. Eles também, eles também têm direito. Então, essa semana eu vou estar discutindo com a secretária, não sei o motivo de ser contra os magistérios. Então, secretária, se você é contra os magistérios, eu vou ter que conversar com você e você fazer eu entender. Mas, se você for a favor, você vai ter que explicar também o porquê que esse projeto veio. Por que secretária? Porque é da secretaria dela que veio o projeto, é ela que labora. O prefeito simplesmente lê, concorda e manda para nós votar. Então, eu estarei conversando com a secretária para que possa explicar melhor para mim, fazer eu entender o porquê dessa bagunça nesse projeto aqui, que eu não gostei nem um pouco. Só um segundo, uma parte, Nobre Vereador. Eu concordo com o Nobre Vereador, a respeito do projeto. Inclusive, o prefeito disse aqui que foi uma determinação, inclusive na justificativa, do Tribunal de Contas. e eu queria até, quando voltar o projeto aqui, isso vai pedir vista, vir também junto, o parecer do Tribunal. O parecer do Tribunal na mão dos vereadores também, porque foi só na fala. Inclusive do Magistério. Bem lembrado, Nobre Vereador, tem muitos professores que têm magistério e são excelentes professores. Eu conheço muitos e muitos que são excelentes professores, poderiam vir no projeto, contemplando o magistério, desde que quem tem o magistério já tem um compromisso, segundo a determinação do Tribunal, que tem que ter pedagogia, de ela prestar o concurso e ingressar em um curso de pedagogia. Poderia ser assim, Nobre Vereador. Eu acho que eu poderia até pedir, inclusive junto com a vista, que o prefeito mande o parecer do Tribunal para a gente. Exatamente. E quem sabe que esse projeto não volte, já é igualando a hora-aula dos professores, que eu acho justo isso aí. Por que um professor ganha mais do que o outro? Eu não entendo. Eu acho que deveria todo mundo ganhar igual. São professores. Todos nós passamos. Gente, a importância de um professor, já falei no dia dos professores, que é indiscutível. Não dá para discutir a importância dos professores. Então, eu acho que um professor ganhando bem e motivado, a educação nossa é outra, melhora muito mais. Agora, imagine um profissional ganhando menos que o outro. Quer dizer, você não vai trabalhar contente. Vai ter sim um professor, uma equipe que trabalha mais motivada, e outra que trabalha menos. Dizer que não vai ser melhor é mentira, porque todos os professores trabalham com o coração. Mas a motivação, você financeiramente ajudando, é outra, com certeza. Então, quero ressaltar e deixar o meu apoio aos professores aqui. E, se quiserem olhar no projeto, vocês vão ver que eu não assinei e não fui a favor passar pela minha comissão, apesar que a gente julga nas comissões, não o projeto e sim a escrita e dar o parecer a respeito se é legal ou não o projeto. Mas desde já já estava discordando, então, eu queria segurar esse projeto para me estudar melhor. E também, outra coisa, que essa semana fui cobrado e muito, principalmente na rede social, inclusive quem acompanha eu pelo Facebook, hoje mesmo, eu tive uma cobrança, quando eu citei das Casas Populares, eu fui cobrado em cima da área das mulheres. Aquele espaço que era para ser tratado a população com carinho, aquele espaço que era para ser tratado a população com um jeito humano de ser tratado, gente, ontem já você viu o funcionário aconselhar as pessoas a chegar às 5 horas, 5 e meia da manhã e deixar o portão fechado? Você só aconselha a chegar no horário se realmente o portão estiver aberto. Eu acho um absurdo isso aí. Nós temos que rever essa situação. Isso aí não é politicagem que eu estou falando. Isso aí eu estou falando porque realmente aconteceu essa semana de mães ficarem lá esperando nessa chuva que essa semana choveu com criança de colo. Quer dizer, se eles vão no posto de saúde ou na área da mulher para curar suas crianças, eles estão prejudicando. Principalmente, não só as crianças como as grávidas, como a saúde das mães também. Isso é desumano. A palavra que eu uso, isso é desumano, fazer o pessoal ficar esperando na chuva de madrugada fora. Que coloque alguém para abrir esse portão no horário que as mães vai. Se o paciente tem a coragem de ir cedo, por que o funcionário nosso não pode ser desligado para ir cedo também abrir esse portão para as mães esperar lá dentro sentado. Apesar que eu já não concordo com o horário. Não concordo com o horário. Que fique bem claro. Esse negócio de cinco horas da manhã para você ser atendido. Gente, faz quanto tempo que a gente vem falando da área da mulher da parte de pediatria? De na época de campasse. Quando eu estava lá naquela casa de escada que eu vinha criticando, melhorou, mas não resolveu. Quando se fala nós melhoramos muito bem. Mérito de ter melhorado. Mas não resolveu. Só vai resolver quando tiver médico pediatra 24 horas. Para quando sua criança sofrer algum tipo de fratura ou qualquer tipo de doença, gripe, pneumonia, enfim, outros tipos de doenças, você ser atendido na hora. Porque, gente, você conversa com as mães fora de hora, eles não sabem onde levar. Você leva na Santa Casa, tudo bem, é bem atendido, é bem atendido, mas não é pelo especialista. Imagina a gente levando o filho nosso em um lugar onde você não sente a confiança, não que você está sendo mal atendido, entenda bem, você não sente a confiança que seu filho está sendo realmente tratado por um profissional que realmente entenda. da situação. O clínico geral, ele entende, mas o especialista, já fala especialista porque ele é especialista naquela situação. Então, vou estar também essa semana conversando com a Secretaria de Saúde, lembrando que vem fazendo um belo trabalho, vem fazendo um belo trabalho, mas a gente também tem que apontar os defeitos. nessa parte da Secretaria Área da Mulher, quando dá sete horas, começa um bom atendimento, mas antes o pessoal já entra estressado. Não estou falando que estão sendo maltratados lá dentro, e sim, uma coisa simples de resolver, colocar um funcionário para abrir antes, para o pessoal entrar e se acomodar, ou então, gente, a gente contratar mais pediatra. Fique à vontade. Sambuzinho, na verdade, realmente, esse local aí, teve um guarda civil, Martins, com Lopes, de madrugada, no período de frio, eles constataram realmente mesmo criança com mãe num horário bem crítico em relação, não está coberto, e até mesmo por questão de segurança. Adosso parabéns para os guardas, que às vezes o pessoal fala que não é função do guarda, mas o guarda também cuida da parte social nossa. E eles rodam de madrugada e eles veem esse problema que nós, às vezes, não vamos ver. Então, tem que tirar o chapéu para os guardas civis. E foi passado para o Ivan, o Ivan até então não era secretário ainda, e eu passei para o Ivan recentemente, segundo o Ivan, com o doutor Guaciro, pode até confirmar, eles estão já vendo um planejamento para mudar esse local aí. Segundo informações, esse local vai ser alterado. Mas, excelente colocação do vereador. Fico feliz, né? Pelo contrário, fico feliz e parabenizo a guarda mesmo, porque tem que dar segurança para essas mães, que, pelo amor de Deus, ali é só mulher. Já pensou um cara desequilibrado em cinco horas da manhã lá e mexer com uma mãe? Peço ao vereador Edson que conclua que o tempo dele... Caiu na malha fina hoje, hein, Edson? Sim, presidente. Muito obrigado, presidente. Caiu na malha fina consciente, presidente. Pode ter certeza. mas eu tinha que abordar esse assunto e obrigado a todos e boa noite. muito obrigado. Obrigado.